E por que nós nos agrupamos? Por que aqui nós temos um grupo aqui na casa? Por que tem um grupo aqui na internet, no facebook, nas redes sociais nos assistindo? O que que nos fez nos unir neste momento? Afinidade. Sintonia. Tudo no universo gira em torno de sintonia, afinidade. Afinidade, sintonia é a mesma coisa, né? E sintonizar, gente, é vibrar na mesma frequência. Vocês se lembram, né? Somos luz e luz vibra. Luz vibra numa determinada frequência eletromagnética. Se somos espíritos, somos energia, também somos seres eletromagnéticos. Tem dúvida? Coloca o dedo na tomada, vai descobrir. Somos seres eletromagnéticos. E assim, e na espiritualidade? Para onde vamos após o desencaro? Nós vimos que tem as cidades astrais, eu vou mostrar para vocês como elas funcionam e tudo mais. Mas quem aqui pode ter certeza absoluta que ao desencarnar vai para uma linda cidade, o nosso lar, né? Ah, não, eu vou direto para lá. Antes de desencarnar já vai ter uma meia dúzia aqui de espíritos benevolentes para me conduzir para lá? A gente acha isso, né? Alguém aqui tem certeza que vai direto assim, ó? Sem escala? Chico Xavier foi. André Luiz não foi, não. Alguém aqui é melhor que André Luiz? Nem pensar, né? E ele foi? Um umbral, um umbral pesado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por quê? Porque nós precisamos expurgar as coisas materiais que nós adquirimos aqui durante a nossa existência. E agora vamos pensar um pouquinho, ó. Desencarnar é deixar o corpo de carne, é deixar a matéria, o corpo material e nos envolvermos só com o corpo espiritual, certo? E ao desencarnar, o que nós vamos encontrar do lado de lá? Se nós desencarnarmos todos ao mesmo tempo e abrirmos os olhos na espiritualidade, o que nós vamos ver? Dúvidas, né? Dúvidas nós vamos tirar. O que nós vamos ver? Nós vamos encontrar aqueles com os quais nós temos afinidade. Novamente, sintonia. Novamente, afinidade. Aqueles que são afins. Estão dentro da mesma faixa vibratória que nós. Não exatamente na mesma, mas um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas na faixa. Na faixa vibratória. E depois de nós encontrarmos, nós vamos para onde? Nós vamos para o local também em que nós temos sintonia. Nós vamos ser atraídos para um determinado local. Que lugar é esse? São as cidades astrais. As cidades astrais, em alguns livros, eu pesquisei bastante a respeito, né? Dizem que são comunidades espirituais. Outros dizem que são colônias espirituais. Colônias astrais. O nome não importa. Importa que são grupos de pessoas em uma organização, numa comunidade organizada.